Os conflitos entre animais selvagens na Índia com pessoas são comuns em muitas partes. A Índia é um dos países com maior biodiversidade de grandes animais do planeta. Os animais que entram mais em conflitos com as pessoas são os maiores predadores, principalmente devido a ataques desses animais a rebanhos de animais domésticos. Os leopardos são frequentemente avistados perto de aldeias, fazendas e até mesmo aparecem dentro de cidades em alguns estados indianos. Os tigres também são animais que estão em constante conflito com humanos. E muitas vezes, ambos os lados podem sair perdendo. Mas dessa vez, não foi nenhum desses dois animais que atacou uma pessoa na Índia. Acredite, foi uma hiena. Alguns trechos de uma floresta, em um estado indiano, são o lar de várias hienas. E uma delas causou cenas impressionantes, como você vai ver a seguir. As imagens incríveis mostram uma hiena saindo de um matagal ao longo de uma estrada e atacando um homem idoso e seu cachorro. O homem não sabia que a hiena estava atrás dele e nem percebeu sua presença antes dela atacar. O homem lutou contra a hiena e outra pessoa também o ajudou. Os ataques de hienas não são muito comuns. A hiena já estava ferida quando atacou as duas pessoas. A hiena mais tarde foi encontrada morta, pois estava sofrendo de alguma infecção. Por ter atacado as pessoas por irritação devido à infecção. O idoso agredido pelo animal foi hospitalizado, mas não sofreu graves ferimentos e conseguiu sobreviver a esse incrível acontecimento. O idoso agredido pelo animal foi encontrado. O idoso agredido pelo animal foi encontrado.